Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 29, a regra das três provas. Como que funciona? A melhor forma de você provar é você colocando provas incontestáveis, né? Então, uma estatística, algo histórico que realmente aconteceu e não tem como você contestar que isso não tenha acontecido, um estudo científico muito bem conduzido. Então, essas são provas muito sólidas e muito fortes para você estar mostrando no argumento. Então, olha, se você tivesse comprado a Magazine Luiza em 2008, hoje você teria X vezes mais na sua conta. E aí você coloca um gráfico da estatística de quantas ações da Magazine Luiza cresceram de 2008 até hoje. Ou seja, não tem como você contestar isso, porque se você olhar em 2008, realmente o valor da ação era aquele. Então, eu estou provando de uma forma que é irrefutável. Não tem como você discutir com o passado e com algo matemático, não é verdade? Só que nem sempre a gente consegue utilizar uma prova tão incontestável, tão irrefutável. E aí tem a prova média, que é aquela que as pessoas dão muita credibilidade. Por exemplo, televisão, grandes portais, autoridades, pessoas credíveis. Ou seja, não é 100% irrefutável, mas ainda assim tem um fundo ali, dá uma boa solidez no seu argumento. Então, ah, saiu no Fantástico. Ou então, o Drauzio Varela falou isso. Como são pessoas, programas, canais credíveis, você acaba ali ganhando um pouco de solidez na sua cópia. Então, a prova média. E tem a prova social. A prova social é aquela em que são outras pessoas falando do seu produto. É uma prova muito forte também, muito boa. Só que ela não é tão irrefutável, porque ela também é manipulável. Então, sempre fica aquela dúvida, né? Será que esse comentário é verdadeiro? Será que a pessoa realmente comprou e usou? Será que não é fake? Então, a prova social é realmente muito forte. Porém, ela sempre tem ali um quê de dúvida na gente, né? A gente sempre fica meio em cima do muro quando a gente vê vídeo, depoimento, testemunhos, comentários. Portanto, essas são as três provas que você tem que usar em uma cópia. A irrefutável, que é com base em matemática, histórica. Ou então, estudo científico bem conduzido. A prova média, que aí é alguém com credibilidade. Ou então, um site. Ou então, um canal. Ou então, algum programa de TV. Ou algum livro. Que aí não é 100% verdadeiro. Às vezes pode cometer algum deslize. Porém, as pessoas dão credibilidade. E a prova social, que é pessoas que usaram o seu produto. Pessoas que falam de você. Que aí pode ser manipulado. Por isso que não é tão, tão forte. Mas ainda assim, as pessoas colocam bastante peso nelas. Porque essa aprovação social facilita a pessoa tomar uma atitude que seja similar ao grupo que ela está vendo. Então, a pessoa que viu várias pessoas parecidas com ela terem resultado, ela vai acreditar e vai confiar que ela vai ter resultado também. Tá bom? Essa é a dica de hoje, então. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.